Uma dúvida comum sobre a alimentação das crianças, crianças que estavam comendo bem e de repente não estão comendo mais. Aqui eu tenho duas dúvidas de uma mãe de uma criança de um ano e oito meses e outra de um bebê de onze meses. Dá uma olhadinha. Vai estar tudo bem se isso for casos pontuais, tá? Um dia ou outro, ninguém tá afim de comer, isso é normal. Agora, se você vê que isso tá constante, você tá virando rotina, não é legal. Aí você precisa avaliar o que que tá acontecendo. Será que ele tá beliscando muito perto das refeições e tá sem fome, né? Ou será que não tá gostando da comida. Então, precisa ver. Ou tá doentinho, com alguma coisa que tá incomodando. Como ele tá próximo dos dois anos, é comum diminuir o apetite, tá? Então, se ele comer um pratão, pode ser que agora com três colheradas ele fique satisfeito, tá? E tá tudo bem. Aí, a quantidade é o seu filho que manda. Ele que vai regular a saciedade dele. Então, o que que precisa avaliar? Se isso tá recorrente ou se são vezes, assim, ocasionais que isso acontece. Aí, tudo bem. Se não for ocasional, for mais de três vezes por semana, precisa ver. Lembra que a criança come o que o adulto oferece? Com onze meses, eles ainda não costumam selecionar, tá? Então, disponibilize a fruta pra ele. Você pode colocar mais de uma opção e ele escolhe a que ele quer. O que não pode é substituir essa fruta. É você ficar dando bolacha, pão, leite, porque ele não comeu a fruta. Senão, ele vai ficar deixando de comer pra ter o que ele quer, tá? Isso eles fazem. Provavelmente, ele não tá querendo comer a fruta porque foi oferecido outra opção no lugar da fruta. Fique muito atento a isso, porque a criança vai ficando cada vez mais seletiva conforme ela cresce. Volte a fruta nos lanches. Gente, vocês precisam aprender a desapegar desse medo da criança passar fome. Esse apego é prejudicial. É prejudicial pra mãe que fica estressada. É prejudicial pra criança que tem uma péssima relação com a comida. Além de levar aos erros alimentares. Porque vocês começam a oferecer alimentos mais palatáveis com esse medo da criança passar fome. E a criança deixa de comer o que ela precisa nutricionalmente pra ficar comendo porcaria, achando que ele tá alimentado. Isso é um erro, gente. Desapega disso. Tá tudo bem a criança ficar com fome. Ela precisa aprender o que é fome, o que é vontade de comer. Vocês têm que dar autonomia pra criança saber que se ela ficar sem comer, ela vai ficar com fome. E todo mundo aguenta fome, gente. Ninguém morre de fome, sabe? Ficou com fome num dia, dois dias, no outro dia ele vai começar a comer. A criança não é boba, sabe? Dá a oportunidade deles aprenderem com isso. A criança, ela não fica doente se ela ficar com fome. Ela não fica doente se ela passar fome. Ela não fica desnutrida se ela passar fome. Agora ela fica desnutrida e fica doente com uma péssima imunidade se ela ficar comendo alimentos industrializados, ultraprocessados, achando que isso é alimento, sabe? Então façam esse exercício diário, sabe? Quer comer, come. Não quer, não come. A sua função é deixar alimentos saudáveis disponíveis, tá? Pense bem nisso. Isso é a sua responsabilidade, tá? E isso vai trazer saúde pra criança. A criança que aprende a comer direito desde a infância, ela nunca vai fazer dieta na vida dela, porque ela já vai comer direito e vai ter uma boa saúde pro resto da vida. E aí